Que hoje todos vocês estão perguntando, hein? Cadê o Caio e o Giovanni? Pesso que não aparecem, sumiram. Hoje eu acordei bem cedo, hoje, pessoal. Fui levar a avó pra fazer exame médico. Às sete horas ela tinha um exame médico. Depois ela fez algumas radiografias. Semana que vem tem retorno médico. A gente tá tentando ver as infinitas possibilidades que podem ser feitas a respeito das dores da vovó Elas. Embora mais difícil que seja, a gente tá tentando, né? E aí? Como é que tá o seu dia? Como é que tá o seu dia? Tá bom. Tá bem mesmo ou não? Tá bem mesmo? Tá tudo bem. Você almoçou? Almoçou? A comida que eu comi hoje, vou te falar a verdade. Só milho. Nossa senhora, aquilo sustenta pra diabos, pessoal. Só comeu milho hoje. Só milho. Eu encontrei um monte. Duas latinhas, né? Comi quase tudo. Maroi. É, mão milho. É muito forte. Ó. O vô que fez? O vô que fez? Não, a sua avó. A avó? O tempo não tá firme não, né? O tempo tá prometendo chuva. Lá em Américo choveu. É, a sua avó tava falando. Deu um chuvisqueirinho lá, pouquinha coisa. Vem aqui. O quê? Você foi em Araraquara ou em Américo? Com a avó? Hã? Américo. Hã? Com a avó? A avó, você foi levar aonde? Américo. Ah, na América? Ontem, ontem lá mataram o nome. É armazém, tá? Fiquei sabendo. Tava todo mundo comentando por lá. Que teve esse caso ontem lá. Olha. Dá toque. Ouvô, já faz algum tempo que a vida, ela não tá valendo mais nada pra algumas pessoas. Se você tiver um ganho mais ou menos, e a pessoa descobre que você tem um ganho mais ou menos, ele te ataca. Por isso que tem que ficar sempre com a boca fechada. Não tô falando. Pra ter de família, assim, né? Mas... Vai ser bobeado, ele te mata. Pra roubar. É, vô. As coisas mudou muito, né? Mudou. Na sua época, tinha isso? Na sua época, tinha isso? Como é que... Aí sempre teve. E como é que era? É. O inglatão percebia que você... Tinha um bom ganho, então eles marcavam direitinho. O dia que você recebia, o dia que você recebeu, o seu pagamento, eles pegavam e tinham que atacavam. É? É. Agora, tinha muito também. A pessoa tinha uma loja, uma casa, rendia dinheiro, essas coisas assim. Eles atacavam também. O vô já foi atacado? Hã? Você já foi atacado? Não. Já foi. Já deu, né? Não. A gente sempre foi trabalhador, né? Eu não sei o que... Trabalhador, eles não... É, era mais difícil. Mas eles estavam ficando... No primeiro... Esse atacavam. Todos os acertantes. Todo mundo... Minha vida. Eles chegavam e matavam. Ela tinha um pedido e eles se matavam. Se não tinha dinheiro, matavam. Se não tinha dinheiro, matavam. Se não tinha dinheiro, matavam. É. Como que... Como que pode, né? Por isso que tem que pedir muito pra Deus ajudar a gente, né? A proteção vem dele, né? Muito tempo da vida, meu. Eu vou passando essa arinha aqui. Lógico, né? Agora, mais tarde, né? Mas... Muito tempo. Senta aqui, vê a rua. Eu vou... Eu vou... E a avó, tá descansando? Não, agora tá lá, sentado lá Na cozinha Na cozinha? Hoje a gente foi fazer exame da avó, pessoal, de manhã Aí eu cheguei em torno umas 10 horas aqui Na avó Cheguei, era umas 10 horas aqui Aí meu tio de Américo Brasiliense, onde que a gente tava? Me ligou pedindo minha ajuda pra fazer umas coisas no computador pra ele Aí eu voltei pra lá Voltei pra Américo Brasiliense Quando eu cheguei O tio Maurício me ligou Pedindo pra me ajudar ele em algumas coisas lá no computador Em Américo Aí eu voltei pra lá Você tá lá aonde? Américo Você tá em Américo? Então Quando eu cheguei aqui O tio me ligou Aí eu voltei pra lá Aí eu acabei de chegar agora Acabei de chegar De manhã não deu pra fazer nada Porque A gente saiu muito cedo daqui, né? Eu mal cheguei A gente já saiu E você ajudou ele lá? Ajudei Agora à tarde Agora à tarde Eu vou para Araraquara de novo Tenho médico agora à tarde Hã? Agora à tarde eu tenho médico em Araraquara Ah, né? Você que vai no médico? É Hoje à tarde eu tenho médico Aí Médico Terapia, né pessoal? Bater um papo com a psicóloga Conversar Muita coisa acontecendo, né? Vocês sabem disso E não só isso Tem a vida pessoal também, né? Tem os novos desafios Tem que aprender a lidar com as mudanças Com as alterações É uma enxurrada de emoções Que acontece aqui Uma turbulência, né? E tem outras coisas Tem problemas que vêm da infância também, né? Eu tô devendo um vídeo pra todos vocês Pra falar sobre Sobre tudo o que vem acontecendo Principalmente sobre essa questão De terapia O quanto tá me ajudando E eu não fiz Não falei Não fiz até hoje Nossa, era algo que eu tinha totalmente preconceito Preconceito muito grande E que hoje tá me ajudando demais Demais na minha vida, sabe? Fazer evoluir Crescer cada vez mais Eu tô com saudade do seu café Eu quero o seu Eu quero o seu café Você quer que eu vou fazer? Então, muita gente Tá bom, amor Não, depois Depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem, cá Tá bom Tá bom? Vamos ver como é que ia votar Se ia ter tudo certo Se pedir alguma coisa Vai, meu amor Deixa eu chegar lá Pra ver se já tinha chegado Tô olhando Nessa daqui, ó Entrou na loja Começou a jogar banho Dentro dela ficou assim Você tá se divertindo aí Meu Deus do céu O Padre Elton Tá lá em Taísi Reunião dos bíspos lá Ah, é? Dos padres, né? Linda Era o computador dele Ele precisava de ajuda Era o computador dele Aí deu certo Eu ajudei lá E você? Não comeu, né? Sem comer, né? Ah, eu vou comer um pedaço de bolo Almoçar bolo, né? Sim, tem jovem Sempre que veio Vamos sentar Não, eu tô brincando Não quero não Só vou comer um pedacinho mesmo Porque esse bolo seu ficou muito bom Seu não, né? Mais meu do que seu A parte que você fez Só foi estragar ele, né, meu? Eu tô brincando É, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Isso, desligo Tá tudo bem com você? Tá, filho Deus do certo? Eu deitei na cama Você almoçou? É, já fez um sol Nossa, é uma hora da tarde Chego aí a pouco Meu Deus Eu nem percebi Já é uma hora Minha diabetes tava faltando cinco pra quinhentos, cara Eu pensei que agora era uma meio-dia O quê? Cinco pra quinhentos? Ô, vó Que que é isso, meu? E olha que eu tomei a insulina lá Que que é isso? Meu pai Tem vovô também, ó Comi aquele telgado que você comprou Nossa Depois comi o pão de queijo Depois comi aquele pedaço de pastel que você agou aí O que mais que eu comi? Comeu muito, né? Eu falei no carro Nem vi na hora Linda Tá bom Ah, meu Deus do céu Eu vou comer Pessoal, eu vou comer rapidinho Eu tenho que arrumar as coisas Que já é uma hora Nem tinha se tocado Eu pensei que era meio-dia agora E aí E três horas Eu tenho que retornar pra Araquara Então eu vou em casa Tomar um banho Me arrumar E retornar pra Araquara E talvez Hoje eu vou dormir lá Porque amanhã é feriado Tá bem capaz que eu durma lá hoje Bem capaz Tá sozinho? Cá, cá minha lá Cá minha branquinha Aí você foi assim Se casava, jantava Já acabou Ah, meu Deus do céu Fica assim não Fica assim não Você vai deixar eu vir morar com você? Se você deixar Você fala que eu venho morar com você Aí eu venho Aí eu caso Eu deixo Você fala assim, ó Vem os dois morar aqui comigo Aí eu venho Tem apartamento lá Ah, mano Lá eu vou ficar sozinho lá Sem meus velhos Quero morar aqui E o que que tem os velhos? Ah, não Ixi Mas nem Ui, mas já dá trabalho, bem Vamos fazer o que que dá trabalho? Eu não dei trabalho pra vocês Quando eu era pequeno? Ou era bonzinho? Você era pequeno Então, e agora você também é pequena Você é uma criancinha agora É criançona, na verdade A Cida não manda resposta Lá do vídeo que eu postei Olha, gente, o cabelo dela Que coisa mais linda que tá O que você tá fazendo no meu cabelo? Olha que coisa Olha isso Tá deslubando tudo Dá uma olhada Ela parece o Chuck Norris Dá uma olhada aqui, vó Tá na hora de cortar, eu acho Tá muito grande Sexta-feira eu vou cortar Se Deus quiser Olha, tá grande Tá na cada fiozão, vó Se Deus quiser Sexta-feira eu vou cortar Sexta-feira não vai ficar linda Vai tingir, hein Pintar de ruiva Pintar de ruiva Que linda Tem a ruivinha de Marte Você vai ser a ruivinha de Rincão Deixa eu fazer xixi E arrumar o meu cabelo Eita Vai lá Pessoal, fica com Deus Hoje é bom vocês Tenham um dia abençoado Talvez a gente volte só amanhã Talvez Provavelmente Provavelmente Mas faz parte dos shows Deus bençoe o dia de vocês